E a cidade da Praia está a celebrar 161 anos de elevação à cidade. Com a elevação à capital, são muitos os desafios que a cidade tem pela frente. O presidente da Câmara Municipal, Óscar Santos, deu uma entrevista à TCV onde enumerou várias preocupações e a necessidade de se alargar a rede de esgoto e a grande procura dos lotos de terreno numa cidade que hoje tem 171 mil pessoas, residentes e mais de 30 mil e 40 mil em trânsito. 161 anos depois da sua elevação à categoria de cidade, a capital cabo-verdiana registra uma série de desafios. Tem cerca de 170 mil residentes fixos, mas diariamente 30 ou 40 mil pessoas não residentes transitam pela cidade. O presidente da Câmara da Praia afirma que a idilidade tem registrado uma grande procura de lotes de terreno para a construção de moradias e não só. A junta cria média cerca de 2% por ano, o que significa que a junta aumenta 12 mil alguém para cada ano. É levantar um conjunto de questões, nomeadamente questões de assinamento básico, tem que ter esforço cada vez mais para ter necessidade limpa, a cidade se limpa, mas o esforço que a Câmara tem feito no último tempo é de fato elevado. Tem questão de habitação, por modo de pressão, sob procura de solos e tchau. Tem, obviamente, questão de desemprego, por modo de, sobretudo, o que tem mau ano agrícola, é uma movimentação forte de pessoas de interior de Santiago e de outros ilhas para procurar oportunidade de emprego na cidade da Praia. Apenas 40% da população da cidade da Praia está ligada à rede de esgoto e esta é uma preocupação antiga. O centro histórico da cidade foi requalificado, foram feitas também obras de drenagem. A parte sul da urbe tem agora bom aspecto, mas a parte norte ainda carece de muitas intervenções. Reconhece Oscar Santos, que enumera, entretanto, algumas obras em curso na parte norte. Lendo no fundo Calabaceira, tem uma obra de drenagem de cerca de, no começo da lei, foi financiada, foi um ambiente de cerca de 85 mil contos. A gente não alarga ainda muito mais para a ligação pelatada e safêndic, e no pui e esgoto, que é uma obra de aumento para 120 mil contos. Não se arranca já nos próximos 15 dias um conjunto de acertamentos na Tchada São Felipe, na zona 4, não tem encosta Vida Nova, que está em curso ainda. Muitas construções não planificadas nas encostas e noutros sítios prejudicam o visual da cidade da praia, mas a Câmara afirma estar a atuar para evitar que o mal se agrave. Nota de fósseis e demolições quase todo dia, sobretudo de barracas. Não se fala pessoas, mas que vale a pena ver fósseis e barracas na praia, para uma nota de demolição logo no outro dia. Que vale a pena. A gente tem que estar consciente, a população tem que ajudar também. Porque até consigo ter uma polícia para tudo. A população tem que ter consciência, mas ao que faz a construção clandestina, não é problema que se arranja. A casa que tem projetos, é que tem cargos de estabilidade, cedo ou tarde isso começa a cair. Mas também não tem que estar consciente, não tem que falar claro. Uma boa parte da construção clandestina é um negócio que se vai trazer. Segundo Santos, até 2020, a idilidade vai gastar cerca de 400 mil contos só em acessibilidades e 350 mil contos em reabilitação de moradias e casas de banho. Mas se a cidade já beneficiasse do tal Estatuto Especial, haveria mais recursos. Conclui Oscar Santos, que elogia a dinâmica cultural da capital cabo-verdiana hoje em dia. Praia, hoje, é membro da Rede das Cidades Criativas da Unesco, graças à sua dinâmica cultural.